Na cidade de Entrefolhas, um homem de 59 anos que estava foragido da justiça, ele foi capturado pela polícia militar rodoviária. Segundo o boletim de ocorrência, ele tem 30 passagens pela polícia em vários estados brasileiros. Quê? Mas deixa eu chamar o Roberto Tomás. É, Tomás! 30 passagens? Ó, Nico, você tá meio assustado assim? Leve uma aguinha. Porque, além das 30 passagens, ele tem uma condenação que chega a 35 anos de prisão. Mas, no trabalho da polícia rodoviária, militar rodoviária, que estava trabalhando no domingo, fazendo um patrulhamento na MGC 425, ali no quilômetro 60, encontrou com esse homem que estava perambulando, próximo à margem da BR. Segundo informações da polícia militar, a equipe chegou a pará-lo, mas, quando percebeu que ia ser abordado, esse homem saiu correndo pelo mato, tendo que os militares ir até na pastagem para poder prendê-lo. Segundo informações, após ser preso, ele enrolou ali na conversa, homem de 59 anos, não queria dar o nome, mas a polícia conseguiu encontrar documentos. E aí, ao pesquisar no sistema informatizado, descobriu que ele era de altíssima periculosidade, tinha mais de 30 passagens entre ela, homicídio, roubo, e também essa condenação de 34 anos e 4 meses que ele não tinha sido encontrado pela polícia, por isso que ele queria dar o nome errado para não ser identificado. Porém, foi preso e agora já está entregue lá na delegacia de Entre Folhas para poder dar a destinação certa do Estado também, que segundo o Nico, ele aprontou em São Paulo, Espírito Santo e em Minas. Agora, vai ser condenado aí na comarca de um desses estados, de um desses estados onde ele foi condenado aos quase 35 anos de prisão. Nico Amédia? É, é, Tomás, na minha época, meu pai falava para não conversar com estranho, antigamente, né, eu sou nascido em 72, né, as placas do carro eram amarelas ainda, né, quando tinha placa de Estado fora de Minas Gerais, o carro já era parado pela polícia. Era verdade, verdade. Aí, você está conversando com a pessoa, hoje em dia não, você conversa, a pessoa conversa na internet, chega no bar ou numa pizzaria e conta, a pessoa já conta a vida toda, eu trabalho com o Lamonier, sou amigo do Bertão, a pessoa nem perguntou nada, já está contando tudo. Eu não sei o quê, não sei o quê, meu cachorro chama Canidia, eu moro ali não sei onde, sou amigão do Nico, o Nico, agora, podia ter colocado o nome do neto dele de Bernico, eu estou ligado nessa resenha que vocês fizeram lá no bar, viu, Tomás? Conversando lá, como é que eu deveria chamar meu próximo neto? É, Bernardo o nome dele, seria Bernico ou Niconardo, o negócio. Aí você fica conversando, vai conversando, é, Niconardo, aí lá no meio da confusão toda, tem um ali conversando, rindo, hehehehe, hehehehe, que tem mais de 30 passagens pela polícia, inclusive uma por homicídio. Mas a gente não pode ficar perto desse tipo de pessoa, não? Pode! A pessoa é que não pode estar devendo à justiça ficar perto da gente. Vai lá e paga! Na hora que você tiver saída temporária, ou seu benefício, vem, senta, converse normal com a gente. É. Tchau, 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 tchau.